GPV Multimarcas esperando você neste final de semana para comprar o seu seminovo. Tem muitos carros aqui, né? Uma variedade enorme. E a gente vai mostrar alguns exemplos de preço para você, mas são só exemplos. Se você vier e chorar, nem que sejam lágrimas de crocodilo... Quem assistiu o chapitor e vier aqui com a propaganda, eu vou dar um descontinho. Legal, ó, ele está dizendo. Então vem correndo para cá. A gente vai mostrar comerciais leves. Isso, comerciais leves, porque muita gente trabalha com esse tipo de carro e nós temos uma boa variedade desses veículos. Começando... Uma picape Strada 2000, cabine estendida com direção hidráulica, teto solar, R$ 14.990. Ah, mais barato do que a gente pensou. E ainda, se você vier e chorar, de repente... Vou dar um descontinho. Legal, do lado. Picape Corsa GL 1.6, o ano dela 97, direção hidráulica, capota marítima. Quanto? R$ 11.590. R$ 11.590, e tem também essa aqui. Uma Ford Courier CLX, motor 1.4, 16 válvulas. Direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrica, rodas de liga leve, ano 98, R$ 12.590. R$ 12.590. E aí, já viu? Se chorar, de repente, esse preço cai. Agora, se você quiser financiar a entrada de 10% para quando? Para julho. Presta atenção. Ninguém faz isso no mercado. Só o Grupo GPV. Entrada de 10%? Para julho. Esperando você, vem correndo para cá. Rua do Orfanato? 837. Telefone? 6121-2000. GPV Multimarcas Grupo GPV. Pensando em você. Vem.